Ainda existem caçadores de pernas. Encontram-se nas brancas neves do longínquo norte e também nas selvas tropicais. Caçando e aprisionando pocas, visons, martas, lontras, xixilhas, castores, arminhos, linses, leopardos, raposas, lobos e lobinhos. Os homens que transformam as peles em abrigos são os leões dessa indústria. Rodeiam-se de homens de menos importância. Os vendedores de botões, vendedores de bordados, vendedores de fios. Este é Maxwell Rogan, homem de menos importância. Sua esposa se chama Betty e tem um filho de 19 anos chamado Bert. É vendedor de forros para abrigos. Este é William Saxer, um fracassado desenhista de peles. Tem uma obsessão em sua mente. Imagina-se dono de sua própria loja, onde mulheres famosas vão comprar as peles desenhadas por ele. Quando você tiver a sua própria loja Saxer, eu lhe venderei 5 mil metros de cetim de nylon de uma só vez. Terei minha própria loja, Max. É questão de tempo. Vou provar que creio em você. Darei uma ordem agora. Bicho será entregue depois de amanhã. Pode mandar. Este jovem se chama Sidney. Veio trabalhar com seu tio, depois de ser despedido de quatro empregos em companhias diferentes. Seu tio aluga peles para obras teatrais, programas de televisão e para as pessoas que gostam de impressionar. O dia todo sofre as imposições do seu tio e sabe que por mais que trabalhe para ele, continuará sendo um sem importância. O que houve? Não tinha visto que está queimado de cigarro, ó? Quantas vezes já lhe disse que não aceitasse devoluções sem examiná-las? Como ela o convenceu? O que fez? Deu-lhe o número do telefone? Desconte do meu pagamento, mas não faça sermões. Não receberá mais nada. Eu já lhe adiantei três semanas. Então descontem no próximo mês. É claro que descontarei, seu jogador estúpido. Não serve para nada. Escutem aqui, tio Jorge. Olhe a boca, Sidney. Oh, criador do mundo. Desde que nasci me amargaste a vida. Eu te perdoo por isto, mas o que fizeste com o meu sobrinho é melhor nem falar disso. Comprarei o seu negócio, tio Jorge. Eu o verei depois de amanhã. Mentira! Pensa que vai ganhar nas corridas, hã? Tome. Inclua isto por mim na sua aposta. Você voltará a trabalhar aqui. É tudo o que posso aportar. Um vendedor de forros de peles sabe que estes abrigos finos são fabricados com centenas de peças de peles cuidadosamente unidas. Há um ano e meio, Maxwell Orogan tem unido cuidadosamente os planos de um roubo. Vocês viram a oportunidade, os participantes e o motivo. hã? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo? Marcando o tempo. Cada linha é um minuto. Lib, não é? Naturalmente. Algum de vocês querem ver este rapaz? Ele tem um problema. O detetive Flint é ali sentado e o detetive Arcaro. Eles o ajudarão. Qual é o problema? Ele dirá. Sente-se. Quero que me prendam, senhor. O que você fez? Se não me prenderem, matarei meu pai. Quase o matei hoje de manhã. Saí à rua bem a tempo e não quero ter a necessidade de voltar. Sim. Telefono mais tarde. Por que tem essa ideia de que vai matá-lo? Eu não quero discutir meus assuntos particulares com estranhos. Disse que quase o matou. Com o quê? Uma navalha, um revólver ou com outra arma? Não, eu... Tentei com os punhos. Quer nos dizer o seu nome? Só direi quando me prenderem. Não há nenhuma razão. Só prendemos quando se comete um crime. Só será preso se fizer algo ilegal. Escute. Chamaremos seu pai. Poderemos falar aqui dos seus problemas com mais calma. Não atire, Mike. Está louco. Não sabe o que faz. Alô. Parker falando. Temos um demônio. Precisamos de ajuda no escritório dos detetives. Desenvi-nos alguns homens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chame o hospital. Quero uma ambulância, camisa de força e tranquilizantes. É urgente. Vamos, acalme-se. Controle-se, por favor. Controle-se. Fique quieto. Agora escute. Não acontecerá nada, entendeu? Não acontecerá nada. Está me ouvindo? Mantenha-se calmo, por favor. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Precisa controlar-se. Não acontecerá nada. Max, o que fazem em casa a esta hora? O que aconteceu? O que acha? Depois de tantos anos, não encontro a chave. O que aconteceu? Teve algum acidente? O que foi que houve com você? Quer que eu chame um médico? Não, Betty. Quero falar com você. Você quer que eu lhe traga um pouco de café? Oh, sente-se, Betty. Desde quando você sabe de outra mulher na minha vida? Não queria que soubesse. Tive tanta pena. Você é uma grande mulher. Eu... Eu não pensei que você soubesse. Dou-lhe a minha palavra de honra que eu não queria que você soubesse. Quando chegava em casa à noite, eu sabia pelos seus passos se o negócio ia bem ou não. Betty, nosso filho, foi à loja esta manhã. Então ele os viu? Eu fiquei petrificado. Eu nem toquei nele. Não pude fazer nada. Não é correto. Nosso filho não tem direito nenhum de fazer isso com seu pai. Ele não pode julgá-lo, Max. Betty, em toda a nossa vida de casados, nunca olhei para outra mulher. Não tinha interesse. É assim mesmo. A gente só pensa quando é muito tarde. Quero o divórcio. Você acha tão simples. Não podemos continuar um pouco mais. O divórcio é o fim. Eu... Eu não queria que acontecesse. Lutaria até o último. Eu a quero. Penso nela dia e noite. Faria qualquer coisa por ela. Até mataria por ela. Ela será boa para você, Max. Eu não posso viver sem ela. Por favor, perdoe-me, Betty. Você arruou as suas unhas. Amém. Amém. Gostou do bolso? Está usando bolsos grandes. O que você entende disso? Não vai me dizer que eu o ensinei. Vá trabalhar em outro lugar e verá o que lhe darão. Faça o seu serviço e eu farei o meu. Se não gosta da minha opinião, não há peça. Se querem por bolsos grandes, está bem. Mas minha mulher não gosta. Está bem, está bem. Não discutam. Ainda temos muito trabalho antes do desfile de amanhã. O que há de mal em bolsos grandes? Eu disse que tinha algo de mal. Não concordei. Mas não me culpem se houver algo de mal com eles. Entendeu? Você deixa que lhe grite assim. Esqueçam-se disso. Sim, pelo amor de Deus. Isso não tem importância nenhuma. Lembrem-se só que nós temos muito o que fazer. Assim não será possível. Vocês só ficam discutindo. Dê-o fora. Por que não quer que sejamos amigos? Por que não faz amizade com a sua mulher? Quem lhe disse que tem mulher, é? Está tentando me enganar, é? Então, qual é o problema, é? Não tem medo que sua mulher possa entrar? E penso que vou me importar. Vamos sair um pouco, hum? Acha que vou me impressionar com essa classe de proposta idiota? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirá-lo daqui. Vou levá-lo para um quarto particular, com uma enfermeira 24 horas por dia. Não precisa de outro quarto. Precisa de outro mundo. Diga-me, Max. Vai lhe dar outro mundo sem sofrimentos. O que quer de mim? Não me divorciei dele? Vai me fazer algumas perguntas. Mas antes me deixou ver meu filho. Bem, você já ouviu. Vá responder as perguntas. E quando perguntarem o que lhe aconteceu, no rosto diga que foram os estilhaços da mente perturbada do seu filho. Vá, Vá, Vá. A CIDADE NO BRASIL Lembro-me que nunca me esperou numa esquina O meu filho está num hospital Mas há telefones? Eu estou perdido, Stella É você, Max Fecha a porta, vamos Por que quer estar lá, Lassos? Fecha essa porta Estou perdido, Stella Todo o plano, toda a trama, o roubo Tudo, tudo está perdido Todo esse negócio sujo está perdido Max, esses abrigos valem milhões É muito perigoso Muito perigoso Você não deve ter sofrido Se fizesse o que eu faço Deixar que os compradores me vejam de maior Quando desfilo diante deles E ter de ouvir suas insinuações baixas Faça com o Saxer e Sidney Está bem, Max Quando seu filho precisar de médico Não se preocupe com o dinheiro Levante-se de manhã Vá ao centro E beije os pés do Sr. Wolf Para lhe vender alguns tecidos Ainda não está muito velho Quando tiver 60 anos E se sentir só Não será mais possível Reconstruir sua vida Tratem de seus assuntos mais tarde Temos muito o que fazer nesta noite Diga-lhe que saia e feche essa porta Fechem a porta e esperem lá fora Isso é pelo que você fez, meu filho Já não despertam nos grus com o seu choro triste E nas flores o zumbido das abelhas já não se escuta mais Vazio, vazio, vazio Horror, horror, horror Frio, frio, frio Olá Olá Oh, Mace, esse é Adam Adam, apresento-lhe Mace É dos nossos Adam é detetive Ah, fácil para ganhar a vida Mace é ator Temos uma cena juntos Estamos ensaiando juntos Ela me ama, não me ama Ela me ama, não me ama Ele faz o papel de Constantine Eu digo Que minha mãe não me ama Não há culpa Quer viver Quer amar Vestir roupas elegantes E aqui estou eu Um homem de 25 anos Lembrando-lhe constantemente Que já não é mais uma jovem Alguém já lhe disse Que deveria ser ator? Senhoras e senhores Vocês me descobriram Para mim é tão fácil Como cozinhar alguns ovos Com presunto É o que quero comer E um café, por favor Adam e Eva numa jangada Estou tão solitária Tão solitária Eu não tenho culpa Uma vez cada 100 anos Abro a boca para falar Por isso está solitária Quer deixar eu terminar? Não demoro Minha voz solitária Faz eco no deserto E ninguém escuta Ei, ouviu isso? Está lendo Hamlet? O que é de novo? Vim a pé Por isso atrasei-me um pouco Idiota Chega de clorofóbio Será que você Quer dormir também? E vá pensando Como gastará O dinheiro que ganharemos Oh, bom dia Como vai, senhorita Reyes? Bem Abra a porta, por favor O senhor Wofford Me pediu para provar Um modelo novo Que silêncio aqui Ah, eu teria ficado louco Há 20 anos atrás Está pronto Sim Estou 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 Pronto! Temos só 25 minutos antes que venham recolher esses abrigos. Vamos depressa! Tome, beba aí. Está bem? Boa sorte. Não desça até que eu volte. Nós voltaremos num minuto. Se me chamarem, que faz? Como que é que faz? Fique esperando um pouco, ora. Vamos. Nós somos da Companhia Odessa. Viemos recolher uns abrigos de peles do Sr. Warfield e... Frerys. Warfield, Frerys. Sr. Warfield, são da Companhia de Transportes. Ah, minha mulher ficaria louca com um abrigo desses. Não quero gracinhas. Está bem, Sr. Warfield. Não fique nervoso. Não falarei mais. Assine esse recibo. Devem ser sem abrigos. Meus ajudantes contarão. Será preciso contar? Sr. Warfield, eu não quero me enganar. E só posso estar seguro se os contar, não acha? Sr. Warfield, eu não quero me enganar. Vamos, já estamos atrasados. Sr. Warfield, eu não quero me enganar. É inútil apertar o botão, amigo. Antes podia perturbar o motorista com a campainha até lhe dar dor de cabeça. Agora usam luzes. E isso não os perturba. Estes abrigos o põem nervoso, hein? Você não ouviu quando lhe dite que esperasse apenas um minuto? Tenho de trabalhar para o edifício inteiro. Não discutam, vamos. Vamos, rapaz. Um pouco mais para cá. Esse. Aí está bem. Descarregue, rapaz. São exatamente cem abrigos. O senhor quer contar? Se você roubasse um, daria a sua mulher. Quanto ganha por semana, hein? Uns cem dólares. Sua esposa ficaria bem com um abrigo de dez mil dólares. Eu o venderia. A quem venderia? Se roubasse algum desses, seria como roubar um elefante branco. Ninguém haveria de querer. Ninguém. Ninguém. Éc o senhor. Éc o senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Pediram que esperasse Como se tivesse impressa Alô, falando detetive arcário Do distrito policial Podem nos dar informações Sobre o envio de pés Do hotel governador Clinton? É? Queremos informar Se este é a companhia de transporte Que rolou sem abrigos Do hotel governador Clinton? Escute, esse roubo Foi feito por algum conhecido Como seria possível conhecer O itinerário A menos que alguém Lhe tivesse dado a informação? Ainda assim Será muito difícil O guarda particular A modelo Stella Reeves E o próprio Warfield Informou a companhia de seguros Acerca de Warfield Estão revisando os seus livros A impressão deles É que está limpo Que ganharia em roubar a si mesmo É bem possível Que não queira pagar impostos Se na verdade está limpo Pode lhe servir de um bom álibi É difícil que seja isso Tem um bom negócio De 30 anos E com muito prestígio E o guarda particular? É honesto Logo se aposentará A senhorita Reeves Não tem antecedentes E as outras modelos? Nada Mas pode estar certo Que aquele que fez o roubo Conheça o negócio de peles E o itinerário A chave deste assunto Está com os empregados Da companhia de transportes Averiguaremos Se são autênticos Foram recolhidos esta manhã Podemos informar Se essa companhia de transportes Que recolheu Um cargamento de abrigos No hotel? Não Obrigado Vou agora até os M's Entendo que o alfabeto Termina no Z Pois ainda que não acredite Tem quatro Continue Tenente Tenente Tenho aqui o informe De uma companhia de transportes Que fez uma entrega Na mesma manhã Diga Ou não tinham contrato com a companhia de luz ou cortaram? Sou capaz de apostar Como também não tem telefone São os seus abrigos, Sr. Warfield? Sim, são os meus, Tenente E por que os teriam deixado? É que estes não lhe servem São originais São os meus desenhos Podem ser reconhecidos imediatamente por qualquer um Quanto valem? 15 mil dólares se forem vendidos no varejo Isso, que nem se infecta Morre Nerva Nerva Sexto Enfim 1 0 0 0 0 0 0 0 A CIDADE NO BRASIL 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 Max, não morra também, eu ainda o quero. Prazer em conhecê-la. A CIDADE NO BRASIL 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 Espero uma chamada do meu decorador. Nos encontraremos aqui quando firmar o contrato. Sim, senhor. Está certo. Sr. Milton, fala Jack Saxer. O que é que está me dizendo? Sidney! Aconteceu alguma coisa, senhor Saxer? O que está fazendo? O que está levando aí? O que está fazendo, seu ladrão? O que está fazendo? Dio Jorge, você não tem nada a ver com isso. Você leva meus abrigos e eu não tenho nada a ver com isso? Ouviste isso? Meu sobrinho está se saindo. Leva os meus abrigos e eu não tenho nada a ver com isso. Deixa aqui esses abrigos. Solte-me! Sr. ladrão, fuma-se daqui com sua cúmplice. Está despedido, Sidney. Sidney, vamos! Não! Tio Jorge não quis ferir. Fuma-se da minha loja, ladrão. Eu disse que você seria um ladrão. Estes não são seus, Sr. Jorge. Os abrigos da minha loja são meus. Mas estes não são seus. Hein? Eu os roubei, mas não da sua loja, não são seus. Você os roubou. E não foi de mim? E escondeu-os na minha loja. Jogarei tudo na rua. Não quero coisas roubadas. Jogarei tudo na rua. Não quero coisas roubadas. Não quero! Tudo fora! 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 Jogarei na rua. Não quero coisas roubadas na minha loja. Fora! Tudo fora! Não quero coisas roubadas. Fora! Não quero coisas roubadas. Não, acho que não! Jesus deيتis, sianos! detach proнетimangel. Não quero pessoas roubadas! aqui não fica um, vai tudo na rua tá chovendo de som ele ficou louco, ele ficou louco Sidney você é um ladrão a oito milhões de histórias na cidade nua esta foi apenas uma delas oito milhões de histórias na cidade oito milhões de histórias na cidade